Olá galera, beleza? Aqui quem tá falando, o MGS hoje rapaziada, jogo novo em Resident Evil 2 Remake rapaziada, é isso aí, nós vamos jogar Resident Evil 2 Remake. Galera, assim ó, muito bom o game, eu já joguei o game em primeira mão, tá? E eu vou começar a gravar aqui rapaziada, a parte do Leon, certo? Então assim galera, quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada da história, do conteúdo e dos vídeos que eu tô postando aí, certo galera? E lembrando a todos também que me segue lá nas redes sociais, tá aparecendo aqui no vídeo, tá rolando live rapaziada, tá rolando live principalmente lá no Facebook, Tá, tá rolando live lá segunda, quarta e sexta, à noite rapaziada, então cola lá, bora se divertir, tá bem legal, bora dar uma conversar, dar uma risada e fazer aquelas gameplays avançadas, certo galera? Então, sem mais delongas, vamos meter uma gameplay aqui com o Leon, vou deixar no modo padrão, porque o facilitado é muito facilitado e o intenso, aí o intenso vai me quebrar no meio porque ele vai mudar item de lugar, tem muita coisa que muda, entendeu? Então vamos no padrão, né? Bora lá, lembrando que a galera, eu sou muito fã da saga Resident Evil, joguei desde o Play 1, assim, na verdade eu comprei um Play 1 por causa do Resident Evil 2 rapaziada, foi o primeiro Resident que eu joguei, aí o caminhoneiro, pela cena clássica do começo do Resident Evil, eu tô falando de um zumbi ali que o cara viu, ó, parece um cadáver, parece minha mulher, muito bom, Calm down,ей, você tem que ficar forte, ok? Nãoつima em terpia fora estos dos lá, certo? Claro, você tem aquilo certo, se você freize sobre est revistas relacionadas por estar lá, se você faça buscar essas coisas? Eu meuerdo porque eu achoavy, Martin, dico sete dinheiro, né? Cnessos acabou, Eu estou chantando, KLASÉ, Eita Não O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Teoricamente acho que é ela que vai fazer Caraca velho Eita Aí o famosão Leon Galera para quem não sabe Da história né O Leon ele era um recruta novo Que ia começar No RPG Que seria o Raccoon Policy Department Que seria o departamento de polícia de Raccoon City E ele já era para ter sido chamado Para trabalhar Se não me engano Acho que era uma semana já Para ele ter sido chamado Sabia não? E ele acabou não sendo chamado E ele resolveu Investigar Já avisei que vai dar merda isso E é por isso que ele foi parar em Raccoon City Caraca mano Aí beleza Já estamos controlando Aqui tem o carro de polícia todo aberto Caramba Caramba Aqui não tem muito o que fazer não Acho que é só entrar aqui mesmo Não me lembro se tem alguma coisa para pegar aqui fora Não, não tem nada para pegar aqui fora Provavelmente isso aqui é mais Ele está dando meio que um tutorial ali né Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você está bem? Não se move Eu vou voltar para você o leon disse que já vem buscar ele caramba velho eu achei que ele ia vir atrás de nós sério voce Errei. Mano. Velho, o cara matou o policial, velho. Não me diga. Ah, vamos pegar aqui a chavezinha. Provavelmente pra gente poder sair lá. Não me diga, não me diga, não me diga. Não me diga, não me diga, não me diga. Ah, quando você precisar, usar um item para desbloquear uma porta. Tá, resbloquear uma cabeça. Tá dizendo que a gente vai usar o item aqui, ó. Aí, ó. Eita, que tem um aqui. Ó, o cara se transformou aí. O bordão se transformou. Nossa, tô vivendo todo mundo lá. Olha quem é. Olha quem é. Não se espere. Seguindo! Caraca. É só nas cutscenes pra ele matar com um tiro só, né? Você tá tudo bem? É, eu acho que sim. Obrigada. Você pode me agradecer depois. Quando nós estamos segredos. Caraca. Caraca. Eita, o inimigo. 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 Clare. Clare Redfield. Você vive aqui? Não. Eu estou procurando meu irmão. Ele é um inimigo, também. Eita, o inimigo. É uma boa coisa que nos encontramos um outro. Eu não sei o que esperar mais. Lembrando, rapaziada, que esse jogo, ele tem um esquema de dificuldade adaptativa. Isso foi uma coisa que me desagradou muito do jogo. Então, ele é o... Ele começa o jogo e aí, conforme tu vai indo, né? Se tu vai indo bem no jogo e tal. O jogo, ele começa a dificultar as coisas pra ti. Então, os zumbis começam a ficar mais fortes. Tu começa a ficar sem bala. Tipo, tem... A munição começa a ficar bem escassa de tudo que é arma. Então, o negócio começa a tomar uma proporção violenta. Isso me desagrada um pouco, tá? Mas, fora isso, o jogo tá muito massa, mano. Muito massa. Atenção, todos os cidadãos. Por causa da caixa da cidade, você foi advogada para a Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh, meu Deus, isso é so unreal. A police station não é muito longe. Eles vão saber algo. Sim, mas... o que se nós somos os únicos? O que se não há survivors? Não, eles são survivors. É uma cidade grande. Tem que ser. Tem que ser. Parece que estamos caminhando daqui. Assim. Caraca, que desculpa! Precisamos de ralo. Sim, bom prato. Caraca... Desculpa! É. Oh, velho, caraca! E desculpa! Mano. Leon, você tem que voltar! Já! O que é? Você está vivo, mano? Nossa, essa doeu, hein? Clare! Clare, você está bem? Sim, eu estou bem. O que é você? Não podemos ficar aqui, não é seguro. Vá em frente. Eu encontrei você na estaciona. Eu estaria lá. E começamos. O jogo está bem bonito, hein? Tá, deve ser aqui porque não tem muito lugar para ir. Ih, pegou fogo. Ih, não dá para ir para lá mais, hein? É aqui mesmo, então. Aqui está. A estaciona. Está ali a delegacia, a hora dos zumbis. Que momento nostálgico. Eita, eu só achei meio rápido para a gente chegar, né? Eles mudaram muito os acontecimentos do jogo, né, rapaziada? Porque a Capcom, ela está tratando o jogo não como um remake, mas como um Residente reimaginado, né? E realmente, está bem reimaginado. Porque tem muita coisa diferente do original, né? É claro. Tá, vamos ver se eu lembro de alguma coisa. Parece tempinho que eu joguei, galera. E eu lembro que a demo começa aqui dentro do... Do departamento de polícia. Começa aqui. Ah, aqui, ó, galera, ó. Aqui, quando ele fica com esse Vzinho vermelho aqui, quer dizer que a gente já usou, não tem mais onde usar o item, no caso, né? Então, a gente já pode descartar. Então, a gente clica aqui, descartar. É uma coisa a menos para a gente carregar. Carregar a arma. Tá, ali tem o baú, a máquina. Cara, é muito a demo aqui mesmo, hein? Então, vamos seguir a história. Padrão do computador, né? Tem que haver alguém aqui. Não, não é bom. David, Marvin, você está lá? Eu encontrei uma maneira. Está aqui. Desenvolvimento de reenforcimentos. O Oeste, o caminho. Eu tenho que encontrar esse cara. Beleza, bom, essa parte aqui, rapaziada, vocês já conhecem. Ó, aqui tem um spray, já estava esquecendo. Né, isso aqui é a parte da demo. Acredito que não tenha mudado muita coisa aqui. Que pior. No caso, é não vai, né? Não vai, mano. Ok. Ah, cara, eu sempre tenho muito medo quando eu entro aqui, cara. Bom, aqui eu preciso de um fusível, que não tem. Você tinha visto na demo, na tema, essa porta também não vai abrir. Dá uma olhada, né, gente? Tentando dar uma olhada bem atentamente. Para ver se a gente pega tudo, né? Mais uma munição. Ótimo. Então o caminho aqui não mudou, né? Continua mesmo o caminho da demo. Vaz transbordando. Caraca, mano. Mais um sprayzinho. Bom, aqui aparentemente não tem mais nada, né? Tem muitos corpos. Aqui está bloqueado. Ótimo. Ótimo. Abra essa porta do céu! Vou lhe wysp. Por favor! Dê-me a sua mão. Eu tenho você. Dê-me a sua outra mão. Jesus Cristo! Meu pai, eu fico sempre impressionado com essa cena, cara. Nossa, olha esse triplo, cara Tá, aqui, rapaziada Isso aqui é o seguinte, tá Isso aqui, eles acham que tem uma saída Do departamento de polícia Que é um negócio por baixo, tá Um túnel secreto E aqui tem três estátuas Que a gente conseguiria três medalhões Então ele dá a combinação aqui, ó Das estátuas pra pegar os três medalhões E a gente vai colocar naquela estátua Que tem na entrada ali Ele vai entrar, certo que vai Tá, meu Deus, isso é bom vazar Os caras entrando pra janela Eita Vamos vazar Tem outra aqui Não, vou vazar, vou vazar Nem vou ir ali agora, não Vamos sair Eita Que cena, Marino Marvin Encontramos o Marvin Marvin Brana Leon Kennedy There was another officer I could I could Here I'm sure you did what you could, Leon Does anyone know Does anyone know what started this? Not a clue But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away I wish I'd come here sooner You're here now, Leon, that's all that matters Ok, Lieutenant I'm ready Hopefully you'll be able to find a way out of this station That officer you met earlier, Elliot He thought this secret passageway might do the trick Aí, ó, viu, ó, o que eu tava comentando do livro Da passagem por baixo do esquema, né O maluco tá brabo, hein Caralho, o maluco é brabo I'd come with you, but I'd just slow you down Now You'll need this I can't take him Stop And don't make my mistake If you see one of those things Uniform or not You do not hesitate You take it out Or you run Got it? Yes, sir Na verdade, a gente só vai saber o que aconteceu com o Marvin No Resident 3 De que pareça Porque quem não sabe as histórias, né Tanto do Resident 2 quanto do Resident 3 Elas se passam na mesma época Na mesma época Né Só que a diferença É que o Resident 3 Ele passa antes do 2 Por que o que acontece Ele começa, na verdade O Resident 3 Começa antes do Resident 2 Tanto que a gente vê No Resident 3 O que acontece com o Marvin E eles são As histórias são simultâneas Bom Vamos seguir então, rapaziada Eu não vou salvar Não vou fazer nada Eu só vou passar no baú Pra poder deixar Isso aqui, ó Vamos deixar tudo aqui Cara, eu tô com Muito pouco tiro Muito pouca bala Isso é um problema, hein É, não foi assim que tu imaginou O primeiro dia, né Na verdade, mano Acho que ninguém imagina Um dia assim, né Tá, vamos ver aqui Que não tem mais nada Se você me engano Tem uns quadrinhos Na parede Que mostra que o Marvin Era o funcionário do Eita Ó, você tá escutando o rádio Aterrissagem No RPD Que é o helicóptero Aquele famoso helicóptero Que a gente já conhece, né Cena da demo também Coisa linda isso aqui, rapaziada Olha isso Como é que tu vai parar aí, bichão? Ai Caraca, velho Isso que eu já joguei, mano Aqui, ó Ali, ó Marvin, ó Marvin Brenner Funcionário do mês Ali, ó O oficial do mês Que massa, hein Tá, aqui tem uma chave Precisa de uma chave Tá, aqui a gente vai precisar Das famosas As famosas barricadas Que a gente não tem Tá, então vamos tentar pegar Tudo que a gente puder aqui Aqui, mais munição Ótimo Ah Registro dos acontecimentos 25 de setembro Estamos transformando a delegacia Em um abrigo temporário Devido à súbita epidemia Todos os agentes da polícia Receberam instruções Para dar prioridade máxima À segurança dos cidadãos Conforme tentamos Acomodar O máximo possível De pessoas 25% Adendo Um dos refugiados Nos atacou No meio da noite O que resultou Em um policial Morto E três feridos O indivíduo em questão Foi rapidamente detido Acreditamos Que seja um simples Caso de colapso nervoso Devido ao estresse intenso 26 de setembro Uma multidão Atacou a delegacia Hoje Resultando em baixas Alguns sobreviventes Conseguiram se refugiar Atrás das barreiras De emergência Mas como estamos cercados Vai ser difícil escapar Não sabemos Se será possível Consertar os nossos comunicadores Então seguimos Isolados Do resto do mundo 27 de setembro Houve outro confronto A oeste da delegacia Por volta da uma da tarde Doze pessoas morreram E só sobraram Poucos sobreviventes Tudo por aqui Está um caos E ficando cada vez Pior David Ford Aqui a gente tem O mapa da delegacia O mapa não serve apenas Para dar informações Da sua localização atual E dos arredores Ele também mostra Pontos de interesse E itens que você encontrou Mas não pegou Ótimo Ótimo Aqui está trancado também A gente precisa daquela chave E o bichão entrou E a gente vai dar No pé daqui Eita Já cheguemos ali Ó Vamos dar uma olhada Ver se a gente tem Alguma coisa aqui Munição Ótimo Até mesmo Já vou gastar Umas 800 munição Aqui também Ó o cara tentando Abrir a máquina O cara é gordinho né Ele está querendo Um sorvetinho Um chocolate Um não sei o que Que é a máquina né Ele está procurando Comigo Caraca mano Um tiro só Que delícia Aqui é aquela porta Que a gente vai Destrancar ali por dentro Provavelmente Bom pra lá Não tem nada E esse aqui Está vivão né Filhão Vamos pôr A bala Porque eu sei que bala É um negócio escasso No jogo Ei Faleceu Faleceu Tá aqui tem um papelzinho Sobre o terminal dos armários O teclado para o terminal dos armários Está com algumas teclas Faltando Recomendo que o responsável Por essa bagunça Encontre teclas Sobresalentes E conserto isso pra já Você sabe Quem é o desgraçado Quem mais faria Essa M enorme dessas Bom rapaziada Sempre que vocês pegarem Um papel que tiver Essas letras Sobresalentes né Em verde Vermelho Negrito Enfim É porque É alguma coisa importante Tá Bom aqui a gente Está faltando duas teclas Que é a 2 e a 3 Agora a gente tem que ver O que a gente consegue abrir O 106 O 109 Vamos abrir aqui O 106 e o 109 O 109 Tá E aqui Desse lado Ó O 203 Bolsinha de espaço E o 208 Não dá pra abrir Porque faltam dois Aqui a gente vai pegar Escopeta Escopeta e a munição A gente precisa de um cartão Então vamos pegar aqui Os itens E o rolo de filme Esse rolo aqui Rapaziada A gente vai Opa A gente tem que revelar Numa salinha Safe Que tem ali A gente já vai passar A gente vai passar Por lá mais tarde Vamos entrar Aqui Era certo Que tu tava Escondidinho né Mãe Agora morreu Acho que quando faz Esse barulho É faleceu Faleceu É falecimento Tá Aqui tem um bilhete Usos da pólvora Munição Duas Pólvoras Dá munição pra pistola Pólvora Mais pólvora de qualidade Que é amarela De espingarda E duas amarelas De magnum Não sobrou muita munição Na delegacia Então faça bom proveito De toda a pólvora Que encontrar Armas diferentes Usam munições diferentes Então preste atenção Na hora de combinar As coisas Senão Não vai conseguir O que quer Beleza Então aqui já tem uma pólvora Vamos pegar já Mais munição Ótimo Então aqui não tem mais nada Vamos dar uma olhada Por aqui Primeira tarefa Do novato Ó rapaziada Que eu falei Que era o primeiro dia Do Leon Tá aqui ó Leon Kennedy Você terá que lidar Com um caso muito especial Na sua primeira tarefa A missão é destrancar A sua mesa A chave para o sucesso Está nas iniciais Dos nossos nomes Insira as letras Na ordem das nossas mesas Tem duas trancas Uma de cada lado Da sua mesa Você precisa abrir As duas Basicamente É a sua primeira tarefa É lembrar o nome Dos seus colegas Mas você já deve Ter percebido isso Não é verdade Boa sorte Leon Aliás Pode ser difícil Para o Scott Te dar uma resposta Direta Tenente Brennan Que é o O Marvin Né Aí rabiscato Em um canto Entre gotas de sangue Agradeça Por não estar aqui Novato Caraca Então aqui tem dois cadeados Isso aqui não tinha na demo E a gente tem que pegar Aqui ó Então um é o David Outro é o Elliot E cadê o outro? E o outro É o Neil Então N E D Então vamos lá N E D Aqui foi um Aí aqui tem o outro O Marvin Então tem o M O R M R M R G M R G M R G Carregador grande Da Matilda Ótimo Eu já podia ter combinado Tá Aqui ele tá falando Que eu sofrer dano Seu monitor de vida No canto inferior esquerdo Mudará de bem para cuidado E depois para perigo Quando estiver em perigo Pure-se logo Com uma erva verde Ou spray De primeiros socorros Antes que seja tarde Beleza Então vamos combinar Esse aqui Aí ó Agora a gente tem Aí 24 tiros Dobrou a capacidade Né Deixa eu pegar aqui Esse folheto Vamos ler Relatório de operação 28 de setembro 2 e meia Só sobramos Eu e mais três Não temos armas Nem munição E os muitos conflitos Exauriram nossas mentes E corpos Não vamos conseguir A policial Phillips Sugeriu que a gente Fugisse pelo esgoto Parece que tem um túnel secreto Aqui embaixo Legado da época Em que a delegacia Era um museu Descartei a ideia Mas agora Não me parece ruim É Não tem prova nenhuma De que exista mesmo Um túnel Nem que o esgoto Não esteja infestado De zumbi Mas também não quero Ficar aqui esperando A morte É arriscado Mas vou tentar descobrir Qual é a desse túnel Elliot Edward Acredito que esse cara aqui Seja aquele cara Que morreu lá Que a gente pegou O livrinho Eita Vai, filhão Aí, morreu Deixa eu carregar Tá, tá Aqui já temos um cofre Esse cofre aqui É o mesmo da demo Provavelmente Então é 9 esquerda 15 direita E 7 esquerda Ótimo, cara Não me lembrava Que era isso aqui, não Beleza Tá Vamos seguir aqui Ver se tem alguma Outra coisa Pra gente pegar Não, aqui não vai ter Mais nada Tá E aqui a gente Precisa de uma chave Pra abrir essa porta Não temos Então é o seguinte Agora a gente precisa Seguir aqui Pelo canto Aqui, ó Ali já tem um zumbi Querendo entrar Opa Aqui, ó Eu vou pegar Eu já vou colocar aqui As barricadas Que assim pelo menos Eles não entram Eles vão quebrar o vidro Mas não vão conseguir entrar E aqui a gente pega Mais uma plantinha E aqui a famosa Sala Do Resident Evil 2 Tá Aqui já tem um negócio Aqui, ó Eu já vou combinar Com a verde Deixa eu combinar E aqui Uma foto comemorativa Tá Aqui tem a estátua Segurando um cajado E Com um livro Tá, eu não me lembro bem Disso aqui Mas tudo bem A gente vai Algum puzzle Que a gente vai ter que fazer O filme contém provas Não deixar fora Beleza Então ali Aqui tem Opa, peraí Benefícios Medicinais De ervas Os seres humanos Usam ervas Para tratar doenças Desde o começo dos tempos Neste livro Exploramos Três ervas Originárias Das montanhas Arclay Arclay Sei lá As ervas verdes Para ferimento simples As azuis São usadas Para tratar Envenenamento E as vermelhas Oferecem Nenhum Não oferecem Nenhum benefício Medicinal Sabe-se que A combinação de ervas Aumenta os seus efeitos Tá Beleza Então aqui ele está dizendo Que a gente combinando Com a vermelha Vai aumentar O efeito dela Aqui eu já vou Combinar Aqui Quero uma pólvora E aqui Mais munição Deixa eu combinar Isso aqui Ótimo Vamos largar Isso aqui No baú Essa plantinha Esse aqui Eu vou levar Comigo Vou levar um Porque a gente Nunca sabe O que vai acontecer E eu vou salvar Aqui Rapaziada Deixa eu salvar Já tem alguns saves Ali Porque eu andei jogando Né rapaziada Beleza Tá Vamos continuar Aqui mais um pouco Mais munição Peraí Rato Tu não morreu Acho que agora morreu Essa mulher aqui Ela tá viva Mano Mano Do céu Zumbis Estão muito Forte Cara Muito Forte Deixa eu ver O que tem aqui Mais uma plantinha Vermelha Vamos pegar Tá Então vamos entrar Aqui Tá Aqui a gente vai Precisar do negócio Pra abrir ali Nossa Velho Que Que cagaço Aqui eu acho Que é cap Isso aí Deve me lembro De algumas coisas Tá Vamos abrir aqui Mais munição De Espingarda Aqui não tem nada Aqui tem um Cofrezinho portátil Que a gente já vai Abrir ele E aqui ele tem um Documento Eu não vou ler Rapaziada Porque aqui ele só Tá falando desse Cofrezinho aí Tá Então é o seguinte Ó Aqui ele tá dizendo Que tem alguns itens Que a gente pode Examinar de vários Angulos Pra poder Descobrir alguma Coisa nova Aqui a gente pode Aqui Esse aqui é um puzzle Que a gente tem que Fazer tipo Uma sequência Aqui ó Então vamos ver O que que ele O que que cada Ó Ótimo Aqui 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 Errei Tá Então de novo Aqui Não Aqui 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 Opa Pra essa Não Errei Ok Deixa ali Essa ali Isso aqui 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 Então deve ser Essa aqui Essa 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 Errei Tá Deixa assim ó Aí Abrimos Tá A gente conseguiu Ok A gente conseguiu A tecla Lá da Uma das teclas Pra gente poder pegar Os itens Lá embaixo Naquela salinha do cofre Tá Vamos subir Aqui Mais munição Ótimo Tá Rapaziada Aqui é o seguinte Tá Se eu não me engano É isso aqui É isso aí Eu me lembro Rapaziada Porque eu já joguei Eu já fiz Essas partes Então é DCM Aqui tá Já sabia Aqui vai ter munição Pra magro Tranquilo E aqui Encontramos a chave Que é a chave Que vai abrir Lá embaixo Mas a gente Vai seguir aqui né Que não é bobo Nem nada Puta Que pariu Esqueci dos leakers Mano do céu É os leakers hein Olha só Para qualquer Sobrevivente Que essas Anotações Fiquem de presente Para qualquer Azarado ainda vivo Toma muito cuidado Com os filhos da mãe Bizarros Que parecem ter sido Esfolados vivos A gente chama eles De carnífices São cegos Que nem morcego Mas a audição deles Compensa Se você não sair correndo Feito um idiota Tirando pra todo lado Deve conseguir Passar despercebido Por eles Talvez De todo modo Faz que nem a minha avó E vai se esgueirando Mais devagar Que conseguir Beleza Bom Eu não quero ir Mas o dever me chama Marendice Eu tenho que vingar O meu amigo David Caraca Mano Tá Ele tá dizendo Então Ele tá dando Uma dica Que os bichos São meio surdo E cego Então se a gente Teoricamente Passar aí Despercebido Eu não vou pegar Isso aqui agora Vou pegar Isso aqui Que eu vou precisar Depois mais tarde Dá uma olhada Aqui Munição Sempre bom Munição Tá Aqui a gente vai precisar De um detonador Porque isso aqui é uma C4 E aqui Ai que delícia Isso aqui Adoro Mais um negócio de espaço Vamos ver Esse bilhete aqui Rabíscos de alguém Os engravatados de merda Me prenderam aqui Me deixaram em isolamento Mas que seja Então vou me divertir também Enquanto o mundo acaba Coloquei todos os desgraçados Num curral de aço E instalei um pouco de C4 Agora é só detonar E dar adeus Pros otários Mas não tem graça Se tudo terminar Muito rápido Então vou dar um motivo Para aquele lunático Berrar E quem sabe Eu não dou um brinquedinho Pra ele E digo Mata aquele sujeito Do seu lado Que eu poupo os outros O que será Que ele faria Ficam aí Gritando sobre justiça E orgulho Mas quantas vezes Você não bater de frente Comigo O próprio superior É você É um bom policial Tão bom Que teve que morrer Cara isso é divertido Música Cairia bem Nossa cara O nível de doença Dos caras E ele tá falando ali Tá vendo Tem uns corpos aí Tem uns caras mortos aí Meu pai Tá vamos pegar aqui Aquele item Cadê Vou pegar aquele item Que tá aqui Que é uma pólvora Agora a gente tem espaço No inventário E podemos seguir Aqui é a cena clássica Cena clássica Que a gente vai Ali a gente não consegue ir O Marvin tá chamando a gente Cena da demo né A gente vai querer Passar pra lá E o negócio desaba Mas não vou ir não Não vou ir não Tá Esse aqui tá morto Esse aqui não Agora ele tá morto Tá morreu Vamos chegar aqui O que? Deitei magrão Ah crocou Ok vai levantar os dois Falei De pondinha Aí Quebrou minha faca E aqui tem outra Tá mas aqui Os caras estão Estão mortos Puta que pariu Mas o cara não cai Vai véi Mano Agora o cara morreu Tá eu tenho mais um espaço No inventário Deixa eu dar uma olhadinha Por aqui Tá aqui tem munição Vou combinar Olha só Olha só galera Tu viu o quanto que eu tinha de munição Eu tô sem já Vou ter que começar a me esgueirar mais Aí não vou poder ficar matando os caras não Tá Tá aqui tem um negócio que a gente pode pegar Eu não vou pegar agora Ali é um medalhão já Aqui o livro Aqui o livro Tá certo Ou vamos pegar Não vamos pegar A gente tem espaço Vamos aproveitar e já vamos pegar Tá Esse aqui é um unicórnio Então vamos Então vamos Vamos pegar Aqui o caderno policial O unicórnio É o peixe O escorpião E o vaso Então vamos ver O peixe O escorpião E o vaso Aí a gente pegou o primeiro medalhão Aqui tem uma porta Eu não lembro se a gente consegue abrir Não, ela tá trancada por dentro Não é nem chave Ela tá trancada por dentro Então vamos vir aqui Usar a nossa chavezinha azul Famosa E a gente voltou lá no começo agora Então deixa eu vir aqui Tá, mais munição Ótimo Então vamos ali Falar com o Marvin Aqui o Marvin É a Claire Ok, o tenente deu uma dica pra nós Então deixa eu vir aqui Agora esvaziar o O meu negócio Aqui, ó Isso aqui eu não queria Eu queria levar Comigo Mas eu tô pensando Tá, eu vou deixar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso Isso aqui Esses dois aqui Eu vou levar Vou levar comigo isso aqui Só pra garantir Só pra garantir Bom, rapaziada É o seguinte Eu vou fechar o episódio por aqui Tá, pra esse primeiro episódio Tá bom Já tá bem grande O episódio É... Mas então tá, galera Lembrando aí Se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilha esse vídeo aí Pra poder chegar Dos amigos de vocês Conhecidos e tudo mais Certo, galera? Então vou deixando aqui O meu abraço Valeu Falou E fui